Música Mantida a prisão preventiva de desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, investigada na Operação Faroeste. A operação investiga uma organização criminosa composta por advogados e servidores do Tribunal Baiano que faziam a intermediação na venda de decisões judiciais. De acordo com o processo, agributores envolvidos em conflitos fundiários eram forçados pela organização a fechar acordos desvantajosos sob pena de perderem suas terras. No início de maio, o STJ recebeu a denúncia contra os acusados e afastou os magistrados dos cargos. A defesa de uma desembargadora apresentou então à Corte Especial um agravo regimental, alegando excesso de prazo e ausência de necessidade da prisão preventiva, argumentando que a liberdade dela não traria perigo à ordem pública. Mas ao manter a medida, o relator, ministro Og Fernandes, destacou que as atividades ilícitas continuaram mesmo após a operação ter sido deflagrada e que não é cabível a adoção de medidas cautelares alternativas, porque estão presentes os requisitos exigidos para a prisão preventiva. Segundo o ministro, a investigação aponta que a desembargadora exerce papel de destaque dentro do esquema e poderia continuar praticando as atividades ilícitas se não estivesse presa. A defesa alegou também que a acusada faria parte do grupo de risco do coronavírus, mas o ministro Og Fernandes ressaltou que ela está recolhida em uma cela individual e com a presença de equipe de saúde no complexo prisional.